Olá! Quem aí tava me pedindo ideias de looks pra usar com calça branca? Pra quem acha que ela é muito basicona, coloca um salto metalizado que já dá um up no look. Como eu sou baixinha, eu sempre faço o truque de dobrar a barra da calça, que faz muita diferença no acabamento. E outra coisa que dá um acabamento e deixa a calça branca mais interessante é adicionar um cinto. Pode ser bem básico mesmo, como esse daí. E aí coloca uma bolsa e o look tá pronto. E pra quem quer um look mais confortável, pode também usar a calça branca com camiseta. E nos pés pode colocar um tênis branco, que mesmo sendo tênis, vai dar uma alongada na silhueta, por conta do efeito de continuidade da cor. E como um tênis tem um efeito assim mais pesado do que, por exemplo, um salto, se a gente for comparar, o ideal é deixar o tornozelo aparecendo. E pra ficar mais estiloso ainda o look, tu coloca a camiseta por dentro da calça e adiciona um óculos na produção. Fica mara e é muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que tu consegue compor um look assim, com o que tem aí no teu guarda-roupa. Outra proposta é trocar a camiseta por uma regata preta, troca o tênis por uma bota também preta, adiciona um blazer, coloca um óculos, uma bolsa. Fica um look super confortável também, só que já fica um pouco mais formal. Ótimo pra ir pra faculdade, por exemplo, ou pro trabalho, dependendo de onde tu trabalha, enfim. Já pra um look mais delicado, usando calça branca, mas que não fique muito óbvio, pode usar peças clarinhas, com estampas pequenas e com calçado de bico fino, com alguma cor que destaque. Vai ficar diferente, super feminino e delicado ao mesmo tempo. Com esse tipo de look, pode usar tanto uma sapatilha mais confortável ou um saltão também. E já pros dias mais fresquinhos, uma dica é colocar aquelas blusas de manga comprida, que são conhecidas como segunda pele, sabe? Elas são bem grudadinhas no corpo, tanto lisa quanto estampadas, estão super na moda. E pra esse tipo de look, os cuturnos combinam muito. Então apostem que fica uma combinação muito estilosa com calça branca. E pra uma ocasião mais elegante, ou pra trabalhar, ou pra quem gosta mais de algo nesse estilo, combina uma camisa de botões, que tu pode usá-la lisa ou então assim, estampada. E pra deixar mais estiloso, usa com as mangas dobradas ou remangadas. Dá um efeito bem legal no look. E faz aquele truque de colocar pra dentro da calça também. E nesse caso, troca o cuturno por um salto. Olha a diferença. E pra ir direto pra um happy hour depois, por exemplo, já coloca um calçado confortável, como esses mocassins, que eles são bem estilosos também. Abre os botões da camisa embaixo pra fazer aquele efeito de nó. Troca a bolsa por uma mochila mini dessas aqui, por exemplo. E tcharam! O look tá transformado. Fica um look mais descontraído em segundos. E pra um look mais descontraído também nessa pegada, só que de dia, coloca uma regata que tenha algo diferente. Pode ser uma estampa ou então juntar uma estampa diferente com uma alça com aplicação, que nem essa daqui, que ela é feita de corda. Usa um tênis que combina e o look tá pronto, mesmo sendo super básico. Caso tu não tenha uma regata mais diferente assim, com uma alça legal, por exemplo, é só tu se jogar nos acessórios. Uma corrente que chame a atenção e um óculos já vão fazer todo o truque de estilo, olhem só. E aí, se tiver friozinho e quiser montar um look mais descontraído com calça branca, é só colocar no lugar da regata um moletom mais divertido. Aí mantém os acessórios, que fica bem estiloso com calça branca também. E outra coisa que vocês me perguntam muito, é se o look todo branco pra sair não fica parecendo médico ou algo assim. Principalmente as gurias que trabalham na área da saúde, né? E se souber jogar bem o estilo das peças, mesmo com parte de cima e com parte de baixo brancos, não tem problema. Dá pra fazer um look super legal. Coloca sapato e bolsa de cor diferente, pode ser preto. Coloca uma tiara na cabeça também, que vai deixar o look em vez de mais assim, pra área da saúde, mas pro lado feminino. E outra dica é colocar a bolsa na transversal, que ajuda a deixar o look mais cool, mais diferente. E já pra um passeio de tarde, pra ir no shopping, pra fazer compras, ir num cineminha com as amigas, por exemplo, a calça branca fica perfeita, com uma camisa jeans, que pode ser tanto tradicional ou mais diferentona, que nem essa daqui que eu tô usando, depende do estilo de cada um. Coloca o calçado e a bolsa brancos também, e acessórios com cor ou estampa de destaque, como o Animal Print, por exemplo. Olha que legal que fica o look. E já pra uma pegada mais sexy, sem se vulgar, ou se for sair à noite, a calça branca cai muito bem com um body bem justinho. E pode colocar uma bota over the knee, daquelas que tem o cano bem alto, que combina muito com essa pegada. Se quiser deixar um pouco mais discreto, coloca uma terceira peça, que vai deixar a silhueta não tão marcada assim, como só com o body puro. E pode também trocar a bota por uma flat, por exemplo, que vai ajudar a dar uma desconstruída nessa ideia de look. E ainda nessa pegada, uma blusa de lurex e um salto vermelho, ficam ótimos com calça branca também. Coloca acessórios, dá uma mudada no cabelo, e aí tem outra opção de look. Claro, vai dependendo das tendências que vocês mais se adaptam, que mais combinam com o estilo de cada um. Outra peça que combina demais com calça branca é a camisa preta. Tem que ter esse combo. Faz aquele truque de dobrar a manga, que deixa mais estiloso. E a partir dessa combinação, dá pra fazer várias possibilidades. Eu já mostrei pra vocês em vários outros vídeos, como a gente pode usar uma camisa básica de várias maneiras. Essa opção aqui, de ombro de fora, é uma das minhas preferidas. E com essa dupla de peça, a gente tanto faz o calçado que vai usar. Pode ser um salto colorido, pode ser uma rasteira preta também. Tanto faz. Combina com tudo mesmo. E já pra um look bem final de semana, pra um churrasco de dia, por exemplo, coloca uma t-shirt colorida pra contrastar com a calça branca e um óculos que faz toda a diferença. Já fica um look super estiloso e muito básico também. Super fácil de vocês reproduzirem com as roupas que vocês têm aí no guarda-roupa. Outra opção é pegar um biquíni que seja um pouco diferente, tenha algum diferencial, assim como, por exemplo, um tom mais metalizado, que nem esse daqui que eu tô usando. Coloca uma terceira peça em jeans, um óculos e olha como fica Cheguei Chegando. Trazendo o biquíni pros looks reais, sabe? Isso é muito legal. Pode até colocar um calçado ainda mais chamativo, pra quem gosta de um look mais ousado. E se quer algo nessa pegada, assim, ousado, mas também um pouco menos chamativo que usar biquíni, coloca uma blusa mais soltinha, que tenha um tecido leve, que seja de cor, que fica lindo também. Ou algo justo, com cor mais discreta, mas que tenha brilho. E mesmo com brilho, mantém o óculos, porque ele vai deixar o look mais estiloso. Ele sempre deixa o look mais estiloso. Então, quando vocês puderem usar óculos, usem no look, porque faz toda a diferença. Inclusive, se tem um acessório que é um investimento pra deixar os nossos looks mais estilosos, é o óculos. Aqui nesse vídeo, eu usei modelos lindos, todos disponíveis no site da RAM. Alguns são lançamentos e vários outros estão com 30% de desconto lá no site. Os modelos estão incríveis. Olhem só esses detalhes, gente. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada, aproveitarem, porque esse é o momento de comprar óculos. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meus beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!